Olá! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de guitarra com o C.C. Olive. Hoje vou-vos trazer uma canção na senda das canções que são pouco conhecidas na internet ou nos concessionários que nós conhecemos. E vou-vos trazer um faducho que é o Maurício Caramulo. A canção foi-me apresentada mas com anos de férias e até hoje não vi em lado nenhum. É extremamente simples de tocar e é muito bem disposta. É composta por quatro acordes, portanto que é o Sol, o Ré, o Mi menor e o Si maior. Eu vou tocá-la com dedilhado, mas vocês vão apanhar à primeira. Basta seguirem também o PDF que está aqui no link em baixo. E a canção é assim. O Maurício Caramulo fabrica cera às carradas O Maurício Caramulo fabrica cera às carradas E tem a pomposa alcunha de polidor de calçadas E tem a pomposa alcunha de polidor de calçadas Tem uma grande qualidade Apreciar quem trabalha Tem uma grande qualidade Apreciar quem trabalha E com trinta anos de idade Ainda não mexeu uma palha E com trinta anos de idade Ainda não mexeu uma palha O seu pai O seu pai é uma mãe de ofício Oficio pesado e duro O seu pai é uma mãe de ofício Oficio pesado e duro Um dia disse ao Maurício Filho Tens de pensar no futuro Um dia disse ao Maurício Filho Tens de pensar no futuro Nessa vida de calão Não podes permanecer Nessa vida de calão Filho Não podes permanecer Escolhe uma profissão Diz aquilo que queres ser Escolhe uma profissão Meu filho Diz aquilo que queres ser Nessa vida tudo se vem Meu bem Eu já me sinto cansado Nessa vida tudo se vem Meu bem Eu já me sinto cansado Se eu pudesse, meu pai Eu pudesse, meu pai Eu queria ser reformado Se eu pudesse, meu pai Eu queria ser reformado Se eu pudesse, meu pai Eu queria ser reformado E é assim. Espero que tenham gostado. Voltem sempre e partilhem. Um abraço para todos vós e até à próxima.